Posso fazer uma pergunta? Entendeu? Vai ter Afrobeat? Mano, pior que até agora não. Até agora não. Mas tu não é o rei? Ah, eu sou só o rei, assim, tipo... Intitulado. Eu sou o rei do Afrobeat porque eu fiz uma música de Afrobeat. Só uma música e o cara já virou rei, tipo assim. Óbvio que, né? Brincando. Mas, mano, essas tretas de internet mais ajudam ou atrapalham? Fala sério. Ótima pergunta, mano. Eu acho que depende muito de como a gente lida. E, mano, eu sou o rei das tretas. Não no sentido de arranjar treta, mas de entrar em treta. Tá ligado? Pô, já tive várias tretas. Às vezes é uma tretas que eu olho e falo assim... Voltando até pra primeira com o Rafa. Por que eu tô tretando com o mano, mano? Eu olho você e falo, mano, é mó suave ele. Ô, Matheus, mas deixa eu falar. Do Rafa Moreira era da hora. Era da hora. Era da hora. Mano, na hora eu não... Cadê seu carro, mano? Mano, eu vi ele falando com vocês sobre esse bagulho, mano. É uma pérola. Você viu que ele... Ele assumiu. É uma pérola, mano. Eu não tava pra bater de frente. Eu usava... Mano, ele falou, eu tava causando, né, men? Esse cara... Esse cara é o brabo, mano. Sério. Esse cara é o brabo. Máximo respeito. Ele entendeu tudo já faz tempo. Cara, assiste o episódio do Rafa Moreira. Maravilhoso. Esse cara é demais. Ele é demais, mano. Sério mesmo. É... Tipo assim... É até uma bad que a gente tenha passado tanto tempo sem realmente resolver esse bagulho e fazer uma parada junto, assim, mano. Porque quando a gente fez, a coisa veio com energia muito boa, mano. Tá ligado? O nosso encontro no estúdio foi mó vibe. Tá ligado? Parecia que a gente já se conhecia, tá ligado? Uma cota. Mas às vezes é isso, né? São dois opostos que acabam sendo meio que iguais, assim. Em certos aspectos, vamos dizer assim. Então, foi mó vibe, mano. Mó vibe. Respondendo a sua pergunta. Depende muito de como você lida com a situação, entendeu? Já... Eu já... Já aconteceu esses B.O. comigo e eu me dei mal? Já aconteceu e eu me dei bem. Então, isso na verdade, quem julga é o público. Quem determina isso é o público. E o público hoje é muito inteligente, mano. Não adianta você querer manipular as ideias. Querer impor uma parada e tal. A galera estuda tudo. Acompanha tudo. Vê a índole de cada um. Vê as atitudes de cada um. E determina o resultado da parada. Tipo assim. Tá ligado? Mano, é porque a gente vê você em algumas polêmicas que, tipo, não é você que causa. E isso deve ser mó chato também. Mas, tipo, meio que você é um alvo, mano. Você entende também que pro game, às vezes, uma faísca dá uma... Dá uma... Sim, dá uma instigada, mano. Com certeza. Então, eu aprendi a lidar com isso. Eu acho que eu melhorei muito ao longo do tempo. Em como lidar com isso da minha forma, né? Tipo, eu achei a minha maneira de... Sem ser outra pessoa, sem... Porque eu não sou um cara de, tipo, querer meter uma marra. De querer, pá, pra cima de ninguém e tal. Então, eu achei a minha forma ali. Através da lógica, da razão. Eu acho que a gente compra muito barulho, às vezes, assim. E, às vezes, leva uma parada pra um lado que não precisa levar. Porque a gente tá num lance de construção ainda. Da própria cena. Total, mano. Tá ligado? Vocês, que são os músicos que estão na estrada. Pô, que estão sofrendo isso na pele. Sabe o quanto é difícil aumentar um cachê? Exigir uma parada técnica que é necessária e a galera caga na cabeça de vocês. Sim. Um camarim. Uma parada que a gente ainda tá muito no básico. Que a gente ainda tá muito no amador, tá ligado? Brigando por essas paradinhas com o contratante, com o show, um monte de coisa. Tem que explicar. Tá vendo você se desdobrando, fazendo o seu próprio evento. Pra você poder ter as suas condições. E aí, rola essas brigas. Pô, de dois expoentes. Pô, todo mundo sabe. Do que a gente tá falando. São dois expoentes que poderiam estar em outro pro, tá ligado? Não era pra tá brigando. E aí, eu vi o lance da treta. Eu vi que rolou uma parada no show. Você, não, não, não. Não é isso, não é isso, não é isso. E aí, eu já vi que você tava alinhado. Também vi que o Orochi também já tá no... Não é isso, não é isso, não é isso. Mano, não é bom pra nós, tá ligado? Sim. Não tá num momento de... Sim, sim. Não tem porquê, tá ligado? Eu acho que na hora da cabeça quente, todo mundo... Todo mundo tem esses momentos. Eu tenho. Não tô julgando. De pá. Isso é do ser humano. É natural se desentender. Às vezes, mal interpretar o outro. Entendeu? E... Pô, eu até mandei uma mensagem pra ele. Eu acho que ele não leu ainda. Mas eu até mandei uma mensagem pra ele. Falando, pô, mano. Se você quiser... E a gente vai se encontrar. A gente vai se esbarrar. É... Por aí. Pelos shows. Que a gente sempre tem shows junto e tal. Pô, mano. Esvazia o camarim. A gente troca uma ideia na boa. Sem nada. Eu tô aqui pra ouvir o que você tem a dizer. E entender porquê que você se chateou. Entendeu? E se você estiver disposto a me ouvir também. Acho que vai ser uma parada muito massa. Porque... É fato que... A gente se admira. Entendeu? Pelo trabalho que um outro faz e tudo mais. É... Inclusive, tem aquele vídeo dele na internet. Que foi depois do evento... Do 300. Tá ligado? Ele falando... Pô, mano. Que parada massa. A união. O respeito que a gente consegue ter. Quando a gente tá ali em cima do palco. A gente é que nem criança. A gente tá... Se divertindo. A gente tá rindo. Tá ligado? E esse vídeo que ele fez foi uma parada... Mano. Extremamente importante. Pra mim. Entendeu? Naquele momento ali. É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Então... É... Eu tenho plena ciência que isso... Isso vai ter um fim positivo. Uma parada massa vai sair disso. Tá ligado, mano. Tá ligado, mano. Entendeu? Às vezes é isso. Às vezes precisa se desentender pra se entender. Pra se entender de vez, né? É. Porque o Orochi é um cara muito firmeza também, mano. E eu vou puxar a sardinha aqui pra nós. Que eu acho que todo mundo tá em construção da cena. E eu quero que o PodPá faça parte disso. Porque a gente... Quinta-feira vai estrear essa parada de cobrir o festival. E vai ter outros festivais. De outras bancas. E eu não quero que o PodPá... A galera olha o PodPá e tipo assim... Ah, não. Ele fechou com essa banca... Não pode ir com... Não vai na outra banca. É. Não sei o quê. Do mesmo jeito que vocês estão pelo movimento, nós também estamos. É isso, mano. Então a gente quer o bem de todos. Por exemplo, se a Man Street quiser que a gente cubra o festival dele, vamos embora, mano. E pode crer que a gente também apoia a ideia. A gente não acha isso. A gente não tem nem dúvida. A gente ficou... A gente... Pô, da hora, mano. É uma ideia pura, cara. Com o Matuê a gente fala aí. A gente falou... Mano, ontem trocando uma ideia muito pura com o Matuê. O Matuê é um cara muito da hora. Parecia o nosso pai, né? Levou pra andar de carro e conversou. E dá hora usar esse espaço aqui porque rolou, né? A gente começou... Começou a rolar umas conversas com a gente. E veio assim... A gente colocou alguma conversa tipo com a Man Street. Não tá nada garantido, mas... Opa, tudo bom? E aí eu falei assim... Cara, antes de fechar, antes de fazer qualquer coisa, eu também vou trocar uma ideia com o Matuê pra tipo ver como que é a cabeça dele. Pra ficar tudo claro. Porque imagina, a gente faz um festival da 30. Depois estamos lá na Man Street. Como que o público, como que o Matuê, como que os artistas enxergam isso? Porque eu enxergo pelo lado business. O crescimento. Caralho, então os festivais agora... O Pó de Pá vai transmitir alguns festivais. Que legal, a gente vai ver como que funciona. A gente vai ver o artista lá. Vai ver antes do palco. Os festivais de trap, de rap mesmo, feito por pessoas que vivem um bagulho. Que não é qualquer um lá que vai trocar ideia com vocês. É o cara que respira o bagulho. Pode ir pra respirar essa parada. Então, meio que a gente quer construir, ajudando um pouco que a gente vai. Mas tipo assim, mano, se essa parada de festivais, os artistas estão começando a querer fazer os seus próximos festivais. Caralho, quase não saiu. Vamos chegar junto, mano. Vamos acrescentar nessa cena. Eu tô muito ansioso, mano. Eu também tô muito ansioso. Se a gente fosse contra isso, a gente seria contra o crescimento, mano. Então, na hora que a gente começou a conversar com você, o próprio Gambo falou assim, Pô, a gente tá vendo ele, a gente vê que o cara é maduro. Eu falei, mano, uma coisa que eu senti quando você conversa com umas pessoas, principalmente a gente, mano, que conversa com gente foda a todo instante. Então, uma coisa que a gente já conhece é quando uma pessoa é foda ou diferenciada. Então, a gente passou ontem conversando com o Matuê, eu conheci o QG, viu tudo. E na hora eu falei, mano, o Matuê tá anos na frente. É normal, a gente conhece pessoas que você conversa e fala assim, Não, esse aqui tá em outra sintonia. Esse aqui é alienígena, esse aqui é... É isso que eu senti de você. Então, é muito interessante a gente ter uma troca dessa sincera. Real, né? De falar pra você, ó, mano, há possibilidade de fazer, cobrir o festival da Main Street. E aí? E você simplesmente falar, mano, é isso, tá tudo certo. Então, já tiram a paz de mim, porque... Não quero saber o que a galera vai achar. A galera vai... Pô, a galera vai assistir, mano. Não, a galera quer o caos, irmão. É, mano, eu não venho colocar o pó de pá de pá, não. Eles cobriram o plantão, não vai cobrir outro. Não, mano, a gente tá aqui pra cobrir. Se for interessante pra gente, vamos cobrir geral, mano. Fazer umas coberturas de eventos muito fora. É porque a gente quer fazer o nosso, né? E quer contar com vocês neles também. Enfim, mano, é um papo muito de progresso, assim. A gente vem construindo coisas, tanto todos os músicos, tanto o artista, o Matuê. Todos são artistas, né? Mas tô falando assim, todos estamos construindo na nossa parada. Você tá construindo uma parada com rap, a gente com a comunicação, que no fim acaba tudo indo pro mesmo lugar. E eu acho que é isso, mano. A gente tem que unir forças cada vez mais, tá ligado? Esse bagulho de no Brasil ser...